Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. Irei realizar a leitura para o signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, ela não irá ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece dentro da plataforma, tá bom? Compartilhe os vídeos, pode ser que a mensagem venha ajudar outras pessoas também, ok? E para consultas particulares, tá? Na descrição dos vídeos tem o número para contato, tá joia? E vamos lá. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá, Tarô, o que temos para o signo de Gêmeos? A Carta do Mago, iniciativas, ferramentas, conhecimentos que vocês possuem aí nas mãos de vocês, Valete de Ouros, bom, aqui minha gente, já me diz o seguinte, que alguns geminianos e geminianas possuem algum tipo de habilidade ou dom, tá joia? Que pode trazer para vocês o dinheiro, certo? É como existe algo, algum conhecimento que vocês possuem que faz vocês terem dinheiro, ok? Rei de Paus e a Carta do Mundo. Bom, aqui eu já vejo o seguinte, vocês recebendo aqui nesse Rei de Paus, tá? Uma pessoa do signo Ares, Leão Sagitário, trazendo aqui para vocês uma oferta. É alguém que, de repente, quer iniciar algum tipo de trabalho com vocês, aonde vocês possuem o conhecimento, tá? Tem algum trabalho que vocês podem aqui realizar, pode ser dentro de artes também, tá joia? Mas existe, assim, vocês têm aqui todas as ferramentas na mão. Então, quer trabalhar, sei lá, na cozinha, trabalhando, fazendo comida para vender, trabalho que você realiza com as mãos mesmo, tá? Massagem, esses trabalhos que aí, né? São terapêuticos, entende? Criando coisas, né? Porque o mago, ele também cria, né? Ele é a energia também daqui da criação. Então, existe aqui algo que vocês sabem fazer, que pode trazer aqui para vocês dinheiros e também parcerias, tá certo? Como também pode ser que vocês, esse rei de paus, essa pessoa que já possui um cargo estável, um líder, um gerente de algum lugar, pode ser de algum estabelecimento, essa pessoa, ela contrate os serviços que vocês realizam. Aqui me remete muito, minha gente, está vindo muito aqui na minha cabeça, o tipo de serviço de... Sabe quando a pessoa, ela tem um estabelecimento, um comércio, por exemplo, que vende comida, e vocês trabalhando para essa pessoa, entendeu? Uma parceria. Então, vocês fazendo a comida, por exemplo, entendeu? E vendendo para essa pessoa para que ela revenda no estabelecimento. Isso aqui, para mim, tem muito isso, tá? A carta do mundo, nós temos, né? O que mais, Tarou? Três de espadas, né? Essa luz está laranja, né, minha gente? Espera aí, eu vou mudar essa luz, porque acho que ela está deixando as cartas muito laranjas também. O três de espadas, ele me veio com um bloqueio. Aqui me mostra o seguinte, que existe a necessidade de geminianos e geminianas encerrarem em algum tipo de ciclo, tá? Dá só um minuto. Voltei, agora mais clara, né? Existe algum... Existe aqui, o três de espadas, ele me fala do seguinte, me fala de pessoas que estão com o coração machucado por conta de alguma atitude que alguém teve com vocês de forma racional, né? E aí, o que isso quer dizer? Que alguém, de alguma forma, falou algo para vocês, ok? Que vocês internalizaram isso. Vocês escutaram algo de alguém, algum tipo de crítica, de repente, foram ofendidos, algo assim, e vocês internalizaram isso, tá certo? Aqui a gente também pode estar falando do quê? De um contexto aonde vocês estavam dentro de um relacionamento e existia, de repente, aqui uma traição. E não se houve a responsabilidade com vocês, tá certo? Vocês lidaram aqui com uma pessoa que ela não teve a responsabilidade, vocês estavam, de repente, dentro de um triângulo amoroso, e quando você... E isso veio à tona, isso te machucou, te feriu, né? E aí, você internalizou isso. Só que o três de espadas, me vindo como carta de bloqueio, junto com a carta do mundo, me fala o quê? Que existe a necessidade de se encerrar um ciclo para se iniciar outro. Tá certo? Então, assim, alguns de vocês, pode ser que ainda não tenham tido essa atitude de dar um basta em situações que te machucam. Agora, eu entro aqui num contexto geral. Situações, qualquer situação, tá? Sei lá, convivência familiar, de repente, que te faz mal, que te fere. De repente, colegas que você tem, amigos que você tem, que você percebe que, às vezes, falam as coisas no intuito realmente de te machucar, tá? E até relacionamentos tóxicos, tá, minha gente? Porque, pra mim, o três de espadas, ele me remete muito a relações tóxicas, ok? Ó, tá vendo? Oito de espadas, um aprisionamento mental, né? Um aprisionamento mental. Precisa se libertar disso daí. Ó, não falei? Dez de espadas, minha gente. Precisa dar um basta em pensamentos, em coisas que vocês carregam aqui na mente de vocês, que chega, que não acrescenta na vida de vocês. Tá certo? As de ouros. O que eu entendo aqui é que é pra vocês focarem aí no trabalho de vocês, tá? Chega, porque vocês vão ter sucesso. A carta da estrela, até amassei a bichinha de odiação. A carta da estrela. A carta da estrela fala do quê? Fala de sucesso, fala de pessoas crescendo, fala de você sendo visto, você entende? De você brilhando em algo que você faz. A carta da estrela me remete muito à nossa essência. Então, quando a gente tá se sentindo bem com a gente, quando a gente tá fazendo coisas, seja trabalho, seja um hobby, coisas que a gente gosta de fazer, seja cuidando da nossa beleza, seja, sei lá, qualquer coisa que pra você, você fala assim, puta, eu adoro fazer isso daqui, isso daqui me faz me sentir muito bem, eu fico me sentindo muito leve e feliz e me sinto radiante. Você emana isso pro universo. Você entende? Então, assim, o que me mostra aqui? Que vocês precisam, de alguma forma, analisar, averiguar, olharem aí a fundo, o que é que vocês estão carregando aí na mente de vocês. Existem pensamentos aqui que estão te aprisionando, pode ser por situações de traição, pode ser por qualquer tipo de situação que você tenha passado, de humilhação. Isso te aprisiona e te atrapalha para que você consiga iniciar novos ciclos na sua vida. Você entende? Você tem aqui oportunidades, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você tem todas as ferramentas na sua mão para você fazer o que você quiser. A carta do mago, ela me remete muito também ao toque de Midas, né? Então, tudo que você toca vira ouro. Entende? Então, eu vejo essa aqui, essa é a essência. Geminiano e Geminiana que se encontram dentro dessa energia, possuem aqui uma habilidade de fazer dinheiro. Entende? E aqui pode ser em comunhão com alguém, como pode ser em comunhão, sei lá, você com você mesmo, você com a espiritualidade. Você entende? Mas você tem o poder de transformar as coisas em ouro. Mas, por estar, de repente, aí, sei lá, insistindo em alguma ideia, em alguém, em alguma coisa assim, você também automaticamente se trai. Você automaticamente se trai. Você entende? Então, é preciso que você trabalhe isso aí em você, para que você se liberte de coisas que te fazem se sentir, de repente, pequeno. Você entende? Olha aqui, ó. A carta do mago com a carta da estrela. Um trabalho sendo realizado. Um trabalho que te traz aqui tranquilidade. Um trabalho que te traz aqui harmonia. Né? A carta da estrela, né? Harmonia. Um trabalho sendo feito, sendo iniciado, que traz aqui uma harmonia, que traz sucesso. Entende? E também a gente pode estar falando aqui de um trabalho sendo realizado junto à espiritualidade. Ok? Então, aqui, você tem todas as ferramentas para sair da situação onde você se encontra. Só que você precisa ir dar o primeiro passo. Você precisa ter a iniciativa. Você entende? Ter a iniciativa de fazer. Certo? Ó, notícias chegando para vocês a respeito de trabalho. Valete de ouros e as de ouros. Tá vendo? Uma comunicação sobre o trabalho. Uma oportunidade nova de trabalho. Algo que vai te trazer dinheiro. E provavelmente por conta do conhecimento que você possui. Porque tem gente, às vezes, que pensa assim. Ai, mas eu não sei fazer nada. Ai, mas eu não tenho conhecimento de nada. Ai, mas eu sei o quê. Como não? Lógico que tem. Oxi. Todo mundo tem aquele trabalho que gosta de fazer. Que sente ali dentro do coração ali que é para você. Tá vendo? Uma comunicação a respeito de trabalho. Uma oportunidade. O rei de paus com dez de espadas, minha gente, me mostra que vocês poderiam estar envolvidos aqui, de repente, com esta pessoa, né? Com essa pessoa. Ela não é muito velha. É uma pessoa mais jovem. É alguém que, se tiver que entrar na briga, entra na briga. É alguém que tem força, que tem energia, que tem sabedoria. Entende? Você fala muito de pensamentos que se carrega ainda. Pensamentos que te machucam, que te doem, entendeu? Com situações que você relembra aí na sua memória, que te dói. E isso aqui, essa situação, ela bloqueia você de você iniciar um novo ciclo na sua vida. O que eu estou sentindo da energia dos geminianos e geminianas? Existem pessoas que têm a capacidade de transformar a própria vida. Que possui conhecimento, que tem as ferramentas nas mãos. E não está fazendo uso dessas ferramentas. Não está fazendo uso deste reconhecimento. Porque ainda está parado pensando numa situação aonde, de repente, foi humilhado. Escutou palavras ofensivas. Entende? Principalmente geminiano que tem signo de água no mapa. Tem signo de água no mapa. Tem signo de terra também no mapa. Signo de terra também tem essas coisas de ficar pensando. Signo de água também tem essas coisas de ficar aí pensando e pensando. E sabe? Precisa desvencilhar, minha gente. Encerra ciclo. Encerra ciclo. Cara, passou por uma situação. Porra, aquela situação me magoou, me chateou, fez isso, fez aquilo. Meu, aprende com isso e tchau. Sabe? Vai viver sua vida. Você não veio pra cá pra ficar na sombra de ninguém, não. Você veio pra cá pra brilhar. Não veio pra ficar, sabe? Sofrendo, não. Se a pessoa não te deu valor, amor, beijo, tchau. Entendeu? Vou seguir aqui minha vida, vou continuar fazendo minhas coisas, vou em busca do que eu quero. Porque, né? Você não veio aqui só pra viver. Só pra... Vou nascer ali, porque acho que ali é legal de nascer. Vou lá reencarnar lá no planeta Terra, porque, ah... Tá todo mundo indo pra lá, vou pra lá também. Não. Você veio aqui com propósito, com objetivo. Você não veio pra ficar vivendo uma vida mais ou menos. Você veio aqui pra fazer a sua vida diferente. Você entende? Então, assim, meu, se você, se você, geminiana, geminiana, que se identifica com essa leitura, por favor, analisa as coisas e sai dessa energia, cara. Sai, porque isso aqui trava a tua energia. Porque aí você fica parado, pensando a respeito do negócio, e a tua vida, ela tá indo. Ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo, e você tá ficando. Você entendeu? Passa o dia, entra a noite, passa o dia, entra a noite, e você tá na mesma situação. Não, pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida, não. Tua vida é muito preciosa pra você ficar parado no tempo, remoendo coisas que um dia alguém fez pra você. Você tá entendendo? Vida que segue. É bom que serve de aprendizado, porque aí você não passa de novo pela mesma situação. Se errar, vai errar por conta de outras coisas, mas não pelo mesmo erro. Certo? Signos aqui envolvidos. Nós temos Libra, Gêmeos e Aquário. Touro, Virgem e Capricórnio. Áries, Leão e Sagitário. Nós temos Aquário como energia mais forte. Capricórnio e Gêmeos ou Virgem, tá joia? Tenha controle aí das coisas, me vai em busca do que você quer na sua vida, ok? Não fica parado pensando aí. Toca o baile. Toca o baile. Por favor, Tarô. Perdão, baralho. Cartas para o signo de Gêmeos. Ó, a carta dos caminhos. Você tem dois caminhos pra você escolher na sua vida. Dois, né? Dois. Uma porta tá mais aberta, outra porta tá mais fechada. Onde tá saindo mais luz aqui é onde a porta tá mais aberta. Meu, dois caminhos. Você vai precisar fazer uma escolha. E qual é a escolha que você vai fazer? Você entende? Chicote. Fala de um caminho aonde as coisas parecem ser muito difíceis. Aonde você sofre pra, de repente, você conseguir fazer as coisas, sabe? É um caminho que é pra você escolher, entende? Aqui me diz o seguinte. O caminho que hoje você tá é um caminho que te traz sofrimento. E, assim, você não veio aqui pra ficar sofrendo, não. Você veio aqui pra poder evoluir. Então, assim, o caminho que hoje você se encontra é um caminho que te traz sofrimento. É um caminho que te traz dor. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa sair dessa situação. Os ratos é um caminho que te traz desgaste. Você tá entendendo? Deve ter pessoas aí no seu caminho que, de repente, subam a sua energia. Ok? Mas aqui me diz exatamente essa mensagem. Se liberte de coisas, de pessoas, de caminhos. Olhe o seu caminho. Faça uma escolha. Presta atenção no qual rumo a sua vida ela tá seguindo. Você tá entendendo? Porque o caminho que hoje você se encontra é um caminho que te traz dor e te desgasta energeticamente. Você entende? Então, assim, faça a sua escolha. Feche esse ciclo. Já chegou a hora de você fechar ciclos. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de Gêmeos. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.